Vou fazer aqui uma provocação, uma continuação do meu vídeo sobre ideologia, que eu estava falando sobre a doutrina da ideologia e algumas críticas levantadas a essa doutrina. Mas uma coisa interessante a gente notar que é a igreja católica, que é uma grande pedra no sapato dessa doutrina da ideologia. Cristo foi perseguido e morto pelo Império Romano. O primeiro Papa São Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo, também perseguido, na igreja primitiva. A igreja estava no topo da hierarquia da Idade Média, de fato, mas seguiu viva na sociedade burguesa, mesmo os revolucionários franceses dizendo que a revolução só estaria completa quando o último rei fosse enforcado nas entranhas do último padre. E o liberalismo não é menos hostil, pelo menos o liberalismo mais irrestrito não é menos hostil à igreja católica. Talvez o liberalismo mais conservador, moderno, de visão restrita não seja, como eu falei no vídeo, sobre antiliberalismo conservador e as formas de liberalismo. Qual que é a ordem que a religião, especialmente a religião católica, a religião verdadeira, perpetua? A dos liberais que são condenados nas encíclicas papais? A dos comunistas que também são condenados? Como que uma cosmovisão que visa salvar as almas de todas as pessoas para além do tempo e despreza esse tempo humano, esse tempo passageiro, e as revoluções humanas, se restringiriam a defender os interesses de uma classe, ao transcender as eras, tanto a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Contemporânea, e até a Idade Média e a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, e todas as formas de organização política e econômica? Para que tantos homens foram perseguidos e mortos ao professar a fé cristã, sem qualquer temor à morte, até com felicidade de se juntar a Deus fazendo a vontade dele, se a religião cristã é uma ideologia alienante que visa manter a ordem estabelecida? Certo? E como que ela mudaria de uma ordem para outra, já que ela deveria estar lastrada nas bases materiais, e essa ideologia mudaria com a forma de produção? Então, é uma realidade que está além da compreensão dessas categorias limitantes da doutrina da ideologia, e também da própria cosmovisão do Marx, que é fortemente criticado por um cara que é um agnóstico, que é um Mises, pelo Weigl, pelo Mário Ferreira dos Santos, tá certo? Então, eu não vou fazer uma crítica superficial, tenho vários autores para me respaldar, assim como me respaldado no próprio Marx, mas como que você explica isso daí? Isso daí é realmente um ponto fora da curva, quer você acredite em Deus ou não, quer você acredite que a salvação está na Igreja Católica ou não, você tem que levar isso em consideração. Forte abraço!